Estamos aqui na Avenida Comendador Norberto Marcondes, com a Rua Araruna, onde a Polícia Militar registrou um acidente de trânsito. Vamos conversar aqui com o Cabo. Cabo, quando a Polícia Militar chegou no local, o que foi levantado? Positivo, nós procuramos dois condutores dos veículos aqui, no qual foi envolvido no acidente, e levantado que foi um acidente mesmo de danos materiais, envolvendo esse ônibus aqui da Prefeitura do município de Ubiratã e um veículo fiorino. A Polícia Militar checou a documentação dos dois veículos? Há alguma irregularidade, Cabo? Não, não, até o momento está tudo correto, né? Só a questão aí, dá para vocês verem a maneira que ficou os veículos, está faltando um pouco de atenção, né? Principalmente nos condutores que andam atrás, um veículo ou outro. Por exemplo, o veículo que segue à frente, não tem como nós comentar que ele deu sinal ou não, mas sempre os veículos que vêm atrás têm que ter atenção, o veículo que vai à frente, se ele vai entrar à direita ou à esquerda, para não se envolver nesse tipo de acidente. Dá para se notar que é falta de atenção do veículo que vem atrás, né? Mas a gente não vai julgar, isso aí quem julga são, se alguma das partes for recorrer em processo com qualquer outro, aí sim. A nossa função aqui mesmo é só fazer o levantamento do local, né? E dando o possível orientar as pessoas, não quem está envolvido no acidente, mas os que conduzem o seu veículo na cidade, né? Para ter mais atenção na questão do cruzamento. Por exemplo, nós acabamos de sair de um acidente ali, quase na mesma situação, no cruzamento ali da rua São Paulo com a Irmãos Pereira, né? Próximo da caixa, uma situação também quase idêntica, né? Então, isso a gente pede mais atenção dos condutores aqui da Campo Mourão, da região. Agora, Cabo, em todos os acidentes que vêm acontecendo em Campo Mourão, a falta de atenção é uma das principais causas? É uma das principais causas, né? Atenção, a questão de sinalização, por exemplo. A maioria que vai adentrar à esquerda ou à direita, muitas vezes não dão sinalização, não usa sinalização. Então, muitas vezes o veículo que vem atrás também não pode adivinhar, né? E um veículo desse grande, o ônibus, né? Se, por exemplo, ele não sinalizou para entrar à direita, no caso, aí fica difícil também para o veículo que vem atrás, né? Sua retaguarda. Mas isso aí não somos nós que vamos julgar, né? Somos aqui, vamos fazer só o levantamento e deixar correr para frente aí. Agora, nós estamos chegando no final do ano, mês de dezembro, as pessoas, a vida das pessoas é mais corrida, aquele corre-corre do dia a dia, também acaba aumentando os acidentes. Vale destacar também a importância das pessoas estarem redobrando a atenção, Cabo. Positivo. Esse é um dos fatores, né? Chega final de ano, aquela correria de viajar, comprar presente aqui. Então, o pessoal esquece um pouco da condução do seu veículo na via. Então, é bom ter atenção e ir mais devagar, porque devagar também chega ao local que você está tentando deslocar, né? Então, muitas vezes a falta de atenção ocorre nessas situações aí. A Polícia Militar tem constatado acidentes nos horários de maior fluxo de veículos, principalmente nesses períodos da manhã, na hora do almoço e final de tarde? É, principalmente na parte da tarde, né? Horário de pico, horário de almoço, nem tanto. Mas na parte da tarde, a hora que o comércio fecha, na maioria das vezes, vocês que estão aí sempre seguindo a gente aí, vê que na parte das seis até as seis e meia o trânsito é bem rápido, né? Aquela loucura, um vai ir para a sua casa descansar do serviço, outro que vão para o colégio e o tempo é bem curto, né? Então, é essa correria. Então, a gente pede que o pessoal tenha bastante cuidado na questão de sinalização do seu veículo, ande correto, para não ter que fazer parte dessa estatística, que é o levantamento de trânsito. E aí